E aqui tem um conceito interessante, eu exploro bastante esse tema da desmaterialização do dinheiro, que é o que a gente, na verdade, já vivencia, talvez há séculos ou até milênios, e nem se dá conta. Desde que quando o dinheiro começou a ser apenas um registro contábil nos livros dos bancos, que o mundo passou a usar conta corrente, o dinheiro passou a ser praticamente escritural e não físico. Então não era palpável mais, era simplesmente um escrito num livro de contabilidade, e com base nisso a gente podia transacionar e fazer pagamentos usando esse, não é nem dígito, esse escrito num papel. Mas quando a gente olha essa, o que eu falo que é a incrível jornada do dinheiro, desde o dinheiro puramente commodity ou mercadoria palpável, e outras commodities que tinham algum outro uso ou finalidade, como eu falei, cacau, um gado, salário e várias outras, até as moedas metálicas e o dinheiro de papel, que eram, na verdade, certificados de depósito, ou bilhetes de banco, que também era uma forma de dívida do banco com o cliente, até as moedas de papel, as moedas fiduciárias, que já não tem nenhum lastro, que não tem nenhuma conversibilidade em moeda material, em moeda commodity, desde 71, pelo menos, quando acabou o acordo de Bretton Woods, até o nosso dinheiro eletrônico, com a era da computação, a era digital, até agora, então, com a criação do Bitcoin, que é mais uma evolução nesse sentido, mais uma evolução do dinheiro, depois a gente pode discutir entre os economistas se isso é ou não é dinheiro, mas esse é outro debate. E o que é curioso é que a gente já tem novos dispositivos que fazem o fim dessa jornada do dinheiro material, desmaterializado, e novamente materializado, como esse é o caso de um pendrive chamado OpenDime, que realmente guarda Bitcoin. Depois eu posso explicar como é que funciona esse OpenDime. É bem interessante. Mas essa é a jornada do dinheiro. Não sei se vocês chegaram a ter aula sobre a história do dinheiro aqui, mas essa eu diria que é uma história bem resumida de como a moeda evoluiu nos últimos séculos ou milênios. E é um ponto fundamental, o porquê desta grande invenção. O que levou o seu Satoshi Nakamoto a criar o Bitcoin? Para quem se lembra bem da data, outubro de 2008 fazia, naquela data, 31 de outubro, fazia exatamente 15 dias, ou melhor, 45 dias, que o banco Lehman Brothers tinha quebrado. Então era o ápice da crise financeira, o mundo ainda estava no olho do furacão, crise financeira a todo vapor, índices de bolsa caindo o mundo inteiro com grande medo do que poderia acontecer, e aí o Satoshi Nakamoto me cria esta grande invenção. E o que é interessante é que no primeiro bloco de transação criado pelo Nakamoto, que só continha uma única transação, que era uma criação de 50 Bitcoins, amanhã a gente vai poder ver a parte mais técnica, o que significa isso. Mas nesse primeiro bloco de transações, ele incluiu uma mensagem que dizia o seguinte, The Times, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Então, The Times, o chanceler britânico, à beira do segundo resgate para os bancos. E essa era a manchete do dia 3 de janeiro de 2009, quando ele começou então a minerar os primeiros Bitcoins. E essa era a manchete do jornal daquele dia. Então, já uma clara alusão, uma crítica nada velada sobre o sistema financeiro, e essa instabilidade, e todo o risco moral do sistema financeiro. Então, de certa forma, o entorno, o contexto de criação do Bitcoin, tem muito a ver com a motivação para essa invenção pelo próprio Satoshi Nakamoto. E ele deixa isso muito bem claro. Como eu falei, tem várias mensagens depois da criação, aqui eu já vou mostrar uma delas, onde ele fala bastante sobre isso, os problemas do sistema atual, o problema da centralização, do depósito de confiança em entidades centralizadas. Como ele fala aqui então, que o problema raiz com a moeda convencional é toda a confiança que é necessária para fazê-la funcionar. Então, o Banco Central precisa ser confiado que ele não vai desvalorizar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de quebras desta confiança. Os bancos precisam ser confiados que eles vão realmente guardar o nosso dinheiro e vão transferi-lo eletronicamente, mas eles acabam emprestando em ondas de bolhas de crédito com apenas uma fração em reserva. E nós temos também que confiar a eles a nossa privacidade, confiar que eles não vão deixar alguns hackers ter acesso às nossas identidades e às nossas contas. E todo o overhead, todo o custo massivo acaba fazendo com que micropagamentos sejam impossíveis. Então, essa mensagem foi no dia 9 de fevereiro de 2009. Então, aqui ele já deixava isso muito claro, essa ideia dos problemas com o próprio sistema financeiro e a crise de 2008 foi talvez um ponto-chave na motivação do Satoshi Nakamoto de criar esse sistema.